Oi, amores! Eu sou a Juliana do blog Jubatinga. Hoje eu vim trazer pra você minha leitora que eu sei que ama creme bom e baratinho. O que? Como assim, bebê? Gente, tem um creme que eu vou mostrar hoje pra vocês que deixa o cabelo assim, nesse brilho. Se eu falar pra você que eu saí do banho, eu cheguei, lavei o cabelo com shampoo neutro, passei o condicionador, enxaguei e só nem óleo finalizador eu passei. Por isso que as pontinhas estão meio rebeldes, deixa eu usar. Gente, que brilho incrível. Tô apaixonada. Qual creme é esse que eu estou falando? Tô falando desse creme aqui, ó. Vita Carpina. Essa aqui é a nova fórmula. Eu uso esse creme desde 2015. Gente, quanto tempo, né? Ó, deixa eu mostrar nessa mão. Ele é amarelinho, tem um cheirinho bem suave. Eu amo, gente. O meu cabelo fica tão lindo quando eu passo ele. Se eu falar pra vocês que eu tô com dois no box e já tá quase os dois vazinhos. É muita loucura, porque se deixar... Tudo eu faço com ele. Tudo, 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 tudo. Às vezes... Eu não sou adepta da técnica coax. Ele é liberado, viu? Ó. Liberado por um coax. Eu não sou adepta, mas às vezes eu vou e arrisco também. Aí quero fazer uma equitação. Eu faço uma equitação, gente, com azeite e às vezes com a água de rícino. Aplico ele pra tirar uma equitação. Eu uso ele com tudo. Pra mim ele é muito mais que um condicionador higienizante. Pra mim ele é um creme multifacional, que eu faço tudo. Tudo, 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 tudo. Meu cabelo fica lindo, macio, hidratado e brilhoso. Assim, ó. O melhor, o preço desse creme, gente, é na base de no máximo 5 reais. Sim, bebê. A dica de hoje foi super rapidinha, mas, gente, vale muito a pena. Tem gente que me diz, me disse que esse creme, tipo, é da época da vovó. Eu acho que de 2015 pra cá, com tantos lançamentos, continuar usando ele é porque ele realmente é potente. Mas tem gente que falar, minha vó usava e adorava que não sei o que. Eu fico assim, hã? Hoje em dia eu sou apaixonada, ó. Se você já usou, me diz aqui nos comentários. Se nunca ouviu falar, corre. Corre aqui. Vai aí, na sua farmácia, na sua cidade. Manda mensagem pra empresa e fala, gente, eu quero comprar, quero testar, porque vale a pena. Se você tem transição capilar, corre. Ele vai deixar seu cabelo lindo. Lindo, 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 lindo. Gente, melhor. Serve para todos os tipos de cabelo. Sim. Do liso ao crespo. É muito amor, né? Não, meus amores? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?